Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E eu não ia fazer esse vídeo aqui não, mas eu lembrei que muita gente tem dificuldade de configurar De baixar e configurar o Elvui, né? Então eu falei assim, ah, já que eu vou ter que instalar pra mim Então vamos pegar e vamos instalar em um vídeo aqui Pra facilitar pro pessoal que tá querendo fazer aí Não, esse vídeo se você tá assistindo e querendo fazer umas configurações mais complicadas Não é o caso, tá? Isso aqui é mais você vai instalar ele Vai dar, colocar keybind, modificar a posição das barras Ver que é addon que tá dando conflito, esse tipo de coisa E botar pra jambrar, beleza? Tem o Elvui, ele já vem com alguns addons meio que incorporados nele, né? Tipo bag, não teddy plates, essas coisas Então você tem que ir lá nos seus addons e desinstalar também pra não dar conflito Como eu tô com ele desinstalado, eu tô com os outros addons instalados Então pode ser que dê uma baguncinha, mas a gente vai ver como é que é, tá? Primeiramente, meus queridos, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir no seu Google Chrome navegador e vão digitar aqui, ó, Elvui O Elvui não tem como você baixar ele direto no aplicativo da Twitch lá Porque eu acho que da última vez que eu olhei nem tinha Ou se tem, você instala por lá e não aparece, tá? Aí você clica aqui em Tucui Tucui Já nem perde tempo Aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, Download Elvui Ou vir aqui em Addons Elvui Download, tá? Você clica aqui e vai lá pro final da página, faz Download Elvui O que pode facilitar pra você é já selecionar a pasta que você quer instalar Você pode vir aqui, ó, em, por exemplo, no meu caso ele tá neste computador Descolocar o C, Arquivos e Programas É, a pasta do Word of Warcraft Aí você clica em Interface, Addons E já extrai dentro dessa pasta Addons É, eu como já baixei, acabei de fazer isso, eu baixei e extrai aqui Você vai fazer a mesma coisa, extrai, vai aqui E depois que você baixou, você vai lá na sua pasta E só você vai ter o trabalho de, é, descompactar ele, né Eu acredito que você tenha o programinha pra poder descompactar o... Se não tiver também Meu amigo Meu amigo de Ali Brown Não é screenshot, não, rapaz É Interface Addons E aí você vem aqui, achou, descompactou Ele já vai tá aqui, ó Cadê? Eu acho que ele tá aqui Elvui, Elvui Config Quando você abrir seu jogo, ele já vai tá lá Todo bonitinho Vamos abrir aqui o WoWzinho pra gente poder dar um bizu E ver qual que é a bagunça que tá, né Vai ficar meio bagunçadinho? Vai Mas não se assuste, jovem gafanhoto Porque assim, depois O Elvui é basicamente você configurou as posições da barra Colocou as keybides onde você quer colocar E setou as barras onde você quer Mano, já era, acabou O programa tá ali, lindo, maravilhoso É uma interface muito bonita Eu acho ela bem funcional Mas eu preciso que vocês testem aí também Porque agora eu tô em dúvida Se é o Elvui que fazia KMFPS Ou se é o aplicativo de stream aqui Eu reduzi a qualidade, né Eu aumentei pra 1080p Mas reduzi a qualidade da transmissão E vou instalar o Elvui de novo Pra ver se dá certo Então Eu vou entrar no meu Mage aqui Que eu gosto de configurar as coisas com base no Mage Que aí fica mais Mais suave Nelson Suave Nelson Só espera carregar aqui Aquele Aquele delayzinho maneiro Pá Mas é umas configurações muito bobas Que vocês vão ver aqui Vocês vão falar Caraca, mano Eu não acredito que é tão simples assim Meu Deus Vamos instalar agora Garanto Tem uma galera aí Que vai assistir esse vídeo aqui Vai instalar por minha causa Vai chegar na live Vai falar assim Hooligans Eu instalei o Elvui Porque tu falou que é bom, mano E é bom, cara Realmente é um addon Que ele te avisa de muita coisa Se você combar ele com wiki auras Com uma... Aí, ó Ele já modificou a interface Já, já Tá tudo muito louco Tá vendo, ó O Tideplates Tipo, ele tem o... Eu tô com o Tideplates instalado Mas ele tem o Elvui Elvui Nameplates Que é do próprio Elvui, né Elvui, Elvui Não sei como vocês querem pronunciar É... Eu vou desativar... Cadê, ó Precisado de um addon compatível Elvui Nameplate Model Please select either the addon In the Elvui Mod To disable Eu quero desabilitar o Tideplates Que aí fica o... O Elvui Nameplates ali Que eu acho que é... Eu acho que ele é mais bonito, cara A barrinha fica quadradinha e tal Não fica aquele negócio fosforescente Que eu acho meio zoado Manos, outra coisa que eu vou falar pra vocês Eu tô testando modificar a minha câmera de lugar É... Pra gravar vídeos Então meu chat provavelmente vai começar a aparecer ali Só que... Eu acho que vai ficar melhor com ela aqui em cima, cara Eu vou configurar certinho Tá tudo bagunçado Porque eu acabei de mudar a posição da câmera É... Aí eu vou colocar as quests aqui de baixo Configurar as imagenzinhas E eu acho que aqui em cima do minimapa É um cantinho bom pra gente poder colocar Tá? Então a gente vai se diferenciar meio que um pouquinho Dos outros youtubers barra streamers Que sempre colocam do lado do canto esquerdo inferior Ó, você tem um processo de instalação aqui Que eu só faço isso nesse processo Que ele meio que me ajuda bastante Ó, o primeiro aqui você pode dar um continuar Aí a importância Esse aqui configura CV bars Dá um cliquezinho aqui Ele já configura automaticamente É... Dá um cliquezinho aqui É... Importância média Configurar bate-papo Isso aqui se você clicar aqui ó Ele vai resetar o seu bate-papo Então como eu já vim aqui Já coloquei o tamanho pra 17 pontos Então ele meio que baixou Umas configurações que eu já tinha Isso é excelente Excelente Isso aqui é maneiro ó É... Nesse etapa aqui Fica atento cara Eu recomendo Recomendo demais Você selecionar a opção classe Porque quando você entrar em um grupo Já vai aparecer o quadradinho E ele já vai tá coloridinho Bonitinho Com a classe que é Quando você entra na raid Fica todos coloridos Então você seleciona a classe aqui Ó, tá vendo que já mudou aqui embaixo Ó, como eu somei Ele já ficou azul Isso aqui mano É chuplé demais Agora isso aqui Essa próxima etapa Vai depender muito do seu monitor Se você tem um monitor Que é 1280x720 Vale a pena colocar baixa resolução A partir de Full HD Você tá com alta resolução aqui ó Alta resolution Ele não mudou nada? Não Porque já tá no alta resolução Mas tá bom Aqui ó Isso aqui é basicamente Você pode testar todos nessa etapa Se você for jogar de tanque Ele já dá meio que uma pré-configuração Pra você aqui Aqui ó Você vê que o curandeiro Ele dá uma subidinha Bota as outras barras aqui em cima Ele já ativa umas outras barrinhas aqui DPS físico Ele modifica também a HUD DPS lançador Ele deixa mais ou menos assim Mas isso não tem muita importância Porque a gente vai configurar isso manualmente Beleza? Dá um continuar Aí Esse aqui também é importante Esse passo aqui ó Se você clicar em apenas ícones Vai aparecer tipo os debuffs Os buffs Tudo em só o íconezinho aqui na sua cabeça Em cima do seu Da sua vida Se você colocar Aura bars e ícones Vai aparecer o tempo que demora Tá ligado? Tipo a contagem regressiva e tal E eu acho que não vale a pena Porque ele vai subindo Vai ficando um altão aqui Então coloca apenas ícones Olha lá Ele vai ficar assim Tá vendo? Aura bars Acho que ele não dá o exemplo De aura bars Como é que é? Se eu aparecer Colocar uma Olha lá Tá vendo? Aura bars ele fica assim Ele aparece e o tempo que tá acabando Só que conforme Em uma raid Alguma coisa Como você vai ter muito buff Na sua cabeça Ele vai ficar gigantão aqui E não vai valer a pena Então taca apenas ícone Lindo Dá um continuar Dá um terminado E ele vai reiniciar A sua HUD Sua HUD Agora o interessante É o que a gente vai fazer agora Que vai salvar a vida de vocês É porque vocês estão falando Caralho Hooligans A interface ficou uma bosta Mano Meu Deus Olha essas barras Que ridículo Eu adoro essa janelinha aqui Você tá perguntando Onde que tá a sua XP? É uma barrinha azul Que fica aqui do lado Dessa chat Desse Desse Dessa caixa de texto Reputação Essas coisas São essas duas barrinhas aqui Tá vendo? Ela simplificou E deixou de uma maneira Mais Mais Tipo Fofinha Vamos dizer assim Não é fofinha Mas sintética E aí mano Se você apertar Ask Vim aqui em Elvui Você vai poder configurar Sua barra Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É dar uma olhada Nas barras De ações Tá? Clica em barra de ações Clica no maisinho aqui E vai abrir uma caralhada De coisa Certo? Você vai ter que fazer O favor pra mim Você vai ter que checar Uma por uma Quais são as barras Que estão habilitadas E desabilitadas E quais são elas Aí tipo Você vai em marca E desmarca Tá vendo? A número 1 É minha barra principal A número 2 É a barra secundária Que eu costumo utilizar A número 3 Eu também utilizo São minhas 3 barras Geralmente Essa barra aqui Eu gosto de colocar Ela aqui em cima Tipo Eu gosto de colocar Ela na segunda Na segunda posição Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer Esse arranjamento De posições Ali pra vocês verem A barra 4 Eu gosto de deixar Aqui pra deixar Montarias A barra 5 Essa aqui Eu sumo com ela A barra 6 Eu não utilizo Eu deixo ela apagadinha O botão de chefe Ele fica aqui no canto Depois vocês vão ver Quando vocês estiverem Matando um chefe Ou alguma coisa do gênero Uma coisa muito importante Dessa barra aqui Antes de vocês Caso vocês queiram Alterar As teclas de atalho Se você clicar aqui Em General Options Embaixo de barra de ação General Options Tem uma opção aqui Mudar teclas de atalho Aí você pode clicar nela E vai funcionar Como se fosse um bartender Você apertar ESC Pra remover E vai apertando 1, 2, 3 Tá ligado? Apertar por exemplo aqui 2 Aí o 2 sumiu Ele tá acertando Tudo errado Um veio pra cá O 3 não some Tá vendo? Ele tá acertando Tudo errado Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí já tá acertado Normalzinho Aqui que Eu tenho que colocar Um outro botão Mas depois Na hora que eu estiver Jogando com a personagem Eu faço isso Dá um salvar E vai ficar salvo As suas keybinds ali Só que a treta é o seguinte Mano A posição da sua barra Tá no lugar errado Não é bem aqui Que você quer que ela fique Aí o que você vai fazer? Você vai clicar em Elvue Você vai vir aqui Mostrar ou ocultar fixadores Isso aqui é basicamente A sua tela de gerenciamento Do Elvue Qualquer coisa Você vai ter que mudar aqui Por exemplo Quando você entra Num grupo hide Essa aqui é a janela Se você quiser que ela fique Mais pra cá Você arrasta E coloca aqui Tá ligado? Você vai mudar A posição de tudo O chat Se eu quisesse esconder Meu chat Atrás da minha cabeça Simplesmente eu venho aqui E coloco o chat Aqui em cima Vai ficar bagunçado pra mim? Vai? Vai ficar uma merda? Vai? Mas é uma opção Que eu tenho O que eu gosto de fazer? Como botão de lançamento Eu gosto de colocar A barra de lançamento Bem aqui Perto do meu pé Um pouco acima Porque aqui vai aparecer Os buffs Então eu subo um pouquinho O buff aqui E ele tem esse esquadriculado Que ajuda a gente A ver mais ou menos O espaçamento Caso o espaçamento Não esteja de acordo Tipo você acha Você tá ligado Que não tá na mesma linha ali O que você vai fazer? Você clica nessa setinha aqui Ele vai chegando de pouquinho Ele vai ajeitando Bem de pouquinho O posicionamento Pra ficar nos mínimos detalhes Se você for um cara Que tem toque Alguma coisa do gêner Você vai se atentar a isso Aí o que eu quero fazer? Eu quero botar Essa barra 2 aqui pra cima E essa barra 3 Eu quero que ela fique aqui Beleza? Encaixou bonitinho A barra 2 Eu quero que encaixe aqui também A linha Tem que ficar uma linhazinha Filho Assim E basicamente O quadro do foco É importante também Eu posso deixar aqui Um pouquinho em cima Do quadro do alvo É bacana modificar As quests Se você quiser mudar O posicionamento das quests Eu quero que ela fique Bem embaixo da minha webcam Então eu vou pegar E vou colocá-la aqui Um pouco mais pra baixo Bem embaixo da minha cama Mas isso aqui Eu vou ajeitar daqui a pouco Eu vou deixar mais ou menos assim Porque eu ainda vou subir Mais um pouco a minha cama Aqui a barra do ajudante Vai aparecer aqui do lado É... A questão da bag Tá vendo? A bag tá escondida aqui Se você apertar B Ela vai abrir Onde essa janelinha tiver Ó B... Mas não é isso? Calma Não, tá abrindo errado gente Tá abrindo errado Justamente porque eu tô com o bag Não instalado Você tem que desinstalar Pra poder abrir Aonde você quer Então eu vou deixar aqui no cantinho Pra eu não ficar confuso depois É... Quadro do tanque principal Essas coisas aqui Você pode ir tudo modificando De acordo com a sua necessidade Tá? É um... Um... Tipo eu não modifiquei basicamente nada Você vai fazer isso de acordo Com o que você gostar Então eu tô dando O caminho das pedras E vocês vão lá E vão fazer tudo de acordo Com o perfil de vocês Travou Mas Rulinas Ficou uma bosta isso aqui Tá zoado O que você vai fazer? Uma coisa que eu acho interessante É vir aqui no geral E desativar Esse painel inferior Aqui ó Tem um painel superior Aqui em algum lugar também Que você pode colocar Fica essa barra preta horrível Aí você pode desativar Desativar Deixa tudo cleanzinho É... Depois eu posso abaixar um pouquinho O chat Opa Aqui ó A barra aqui A gente tinha que ter identificado Qual que era Se eu não me engano É a barra 3 Barra 3 Aqui estão todos os botões dela Então o que eu quero Eu quero que ela tenha 12 botões E eu quero que tenha 12 botões por linha Ou seja Ela ficou do tamanho que eu queria Pra ela encaixar aqui Só que Eu posso aumentar o tamanho dos botões E tal E aí vai muito de acordo com o seu perfil Como eu tinha dito anteriormente Aí você dá um fecha Não precisa gravar nem nada Você dá um fechar Você vai precisar vir no Elvui de novo E clicar aqui em mostrar fixadores Aí esse fixador você vem E arrasta a barra Pra ela ficar alinhadinha aqui né Senão vai ficar zoado Só que Eu não tô gostando cara Eu tô achando que a barra tá muito pra cima Então Eu vou descer essa barra aqui Até lá no chão Vou nessa aqui Vou descer mais um pouco E passou um pouco Vou nessa aqui E vou descer pra deixar alinhadinho Beleza Ficou maravilhoso É assim Basicamente que eu gosto de jogar A barra de cash tá aqui A barra de subida Esse quadro aqui grandão É o quadro Que quando um NPC fala contigo Ele aparece a mensagem Então você deixa aqui Geralmente ela tampa todas as suas barras Seus ícones É uma bosta Então eu gosto de deixar Mais ou menos em cima da minha cabeça Porque quando alguém começa a falar comigo Meio que não dá problema nenhum Eu só não sei Aí ó Centralizou Fica atento a essa linha vermelha Que aparece no meio da tela Eu tô apontando na tela assim Como se tivesse Como eu mostrar Mas tá vendo que ela é meio que mostra O centro pra você E ele vai alinhando automaticamente Então é uma parada que te ajuda Esse aqui é quadro de debuff Não mexe não Isso aqui você vai acabar tendo que mudar Que é a parada de arena Então eu vou deixar mais aqui no meio Que eu gosto de ver Quadro de chefe É bacana também deixar Não seja em cima da quest Eu vou deixar aqui em cima E depois eu vou alterando De acordo com a minha necessidade Tem um marcadorzinho aqui Deixa eu ver qual que é Esse tooltip Tá vendo que esse tooltip Ele é um Quando eu passo o mouse em cima de alguém Ele mostra as informações Pra mim Eu posso colocar ele onde eu quiser Por exemplo Quero ver o cara Aparecer as informações do maluco aqui Isso aqui é muito bom Então eu posso deixar do lado E pôr o mouse assim Ele já aparece perto Ó, tá o cara Não pode ser no meio da tela também Mas ele deixando aqui no cantinho Ficou de boa O bag eu vou deixar aqui no canto Que depois eu vou desinstalar uns dados Que dá conflito Travei Maravilhoso Ó, já viu que já deu um pump Que da hora, né Ó, não tá caindo FPS Ele já É, não tá caindo Porque ele já tá em 46 38 37 Não Eu não sei dizer Ó, saiu meu F1 daqui Eu apertei o F1 Ele já não foi Eu não sei dizer se é o Elvui Que faz isso Se tá muito quente Ou se o meu PC tá zoado Pra ele ficar nesse tantinho de FPS Pode ser que eu esteja gravando a 1080 também E tá dando esse tipo de conflito Eu vou tentar reduzir a qualidade ali um pouco Pra ver se o FPS vai ficar de boa E deixa eu ver como que tá a configuração Eu tô na configuração 5 Geralmente eu gravo no 3 Mais ou menos Então eu vou dar um aplicar aqui Tá nessa faixa de 41 mesmo Lembrando que aqui nessa... Na cidade geralmente cai bastante o FPSzinho, né Na raid também vai dar merda Tenho certeza Mas tá tranquilo Guys Então eu acredito que seja isso Os principais comandos é você saber o K-Bind É saber onde que você modifica as barras Aí por exemplo Você quer modificar coisas Ó, o bate-papo seu Tem um monte de opções aqui Que você pode procurar Bag Você pode mudar aqui o tamanho dos ícones Tamanho da fonte Tudo Personalização Tipo, a interface é totalmente customizável E aí você tem que perder um tempinho aí Pra você mexer Perfil Depois que você fez num personagem Isso aqui é importante falar Você vai logar Tipo, você não vai precisar entrar no outro personagem E configurar tudo de novo Você só vai logar no outro E vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em perfil Vai clicar em, por exemplo Hooligans Nameses Que a gente configurou Eu vou até fazer isso pra vocês verem Só pra gente fechar o vídeo Peraí, eu vou desconectar rapidinho E vou entrar aqui no meu creatina Que vai tá tudo bagunçado, tá? Vocês vão fazer exatamente o seguinte Quando vocês logarem em outro personagem Só pra não perder tempo Vocês vão ver que é um sistema bastante rapidinho Vocês vão gostar pra caramba Peraí, deixa eu carregar Carregando Cargando Nem com SSD vai rápido, hein? Pelo amor de Deus Aí, beleza Aqui, ó A única coisa que eu recomendo pra vocês É, tipo, dar um avançar É, avançar Avançar Aí, você só seleciona isso aqui, ó De classe Pra ele aparecer a classe ali Alta resolução ou baixa resolução Só os que são mais importantes, né? DPS lançador Isso aqui não precisa Porque você vai baixar um perfil Apenas ícones E esse aqui você precisa vazer Esse espaço E dá um terminado Ele vai carregar de novo a interface Nossa senhora Tá chegando gente Na casa Os cachorrinhos tão brabos Cara, tá uma luz chata lá no fundo, né? Eu devia ter fechado a janela Vou ficar com a cabeça aqui Pra terminar o vídeo E aí, ó Vocês vão fazer assim, ó Vocês vão clicar em Alvui Vem em Perfil É... Creatina Vocês vão aqui selecionar o personagem Que vocês configuraram a primeira vez Hooligans Nemesis Ele já vai puxar Tudo certinho Belezinha Só a barra aqui Que ele não puxou Mas aí você faz isso aqui, ó É... Você vem a barra de ações Aí você vai ver É a barra 3 que deu problema Aí você desabilita Habilita ela de novo Que ela já vai puxar a configuração E você estaca a interface Basicamente do jeito que você configurou Aqui tá pegando 64, 68 FPS O negócio é lá em Boralos mesmo Que o bicho pega E eu vou fazer outro vídeo Pra vocês falando sobre o Exit Lag Tá vendo que tá pegando 239 de MS aqui? Com o Exit Lag A gente consegue fazer É... Cair pelo menos pra metade Se você tem um problema de MS aí Eu vou disponibilizar uma chave De 3 dias no vídeo Nesse vídeo aqui Eu vou deixar a chave também Pra quem quiser acessar E se você quiser comprar o Exit Lag Tem o cupom desconto Hooligans Você tem 15% de desconto Beleza, mano? Tô aqui com a cabeça na luz É... Basicamente é essas dicas Que eu queria dar pra vocês Aqui nesse vídeo Eu vou fazer um próximo vídeo Ensinando como que instala E como configura o Exit Lag E... É... Espero que vocês gostem Se gostaram da dica É... Se não gostarem do Eu Vou E se gostarem Porque... É tipo... Por que vocês usam Por que vocês não usam Se tem alguma configuração Muito da hora Que eu não sei ainda Por favor, deixem nos comentários Conto com o like de vocês Tamo firminho aí no YouTube Espero que vocês tenham gostado dessa dica Mais uma vez Acho que eu já falei isso E é nóis, mano Os Ruligans vazando Aquele abraço Tamo junto E se você não for inscrito Se inscreve É nóis, valeu Ruligans vazando Aquele abraço É nóis, grão Valeu